E aí, todo amor aqui pelo próximo vídeo, estamos iniciando mais um vídeo de GTA 4 e olha só que beleza de jogo. Coloquei um mod gráfico aqui que deixa muito, mas muito mais bonito o jogo em si. O Ryan, você tá ligando? Não, não quero falar com o Ryan não. E esse aqui é um vídeo um pouco diferente com esse mod gráfico que eu coloquei e realmente ficou muito mais bonito. Todos sabem que o GTA 4 é um jogo meio acinzentado e esse mod tira essa cinza, digamos assim, que tem em todo o mapa do GTA 4. É todo meio sem cor e aqui deixa o jogo muito mais colorido, muito com cores mais vivas. Tipo, olha o azul ali, ó, azul bem azul, o céu bem azul também, o preto bem preto, aqui o branco bonito, o verde. Em geral, é um mod gráfico que melhora muito, mas muito mesmo o jogo e tá muito legal. Claro, eu gosto muito do GTA 4 com esse mod gráfico, fica ainda mais bonito. E esse aqui é um vídeo um estilo um pouco diferente que eu pretendo estar mostrando pra vocês alguns carros nesse estilo aqui de vídeo. Eu sou um cara que eu curto muito mesmo. Tá colocando o Roma, você tá ligando agora? Roma, não quero falar com você. Eu sou um cara que eu curto muito estar colocando mods no GTA 4 e eu quero começar a fazer alguns vídeos nesse estilo aqui. Que é pegar algum mod bem bacana e fazer algum vídeo com ele. Que tinha uma época que eu pegava e não tinha o GTA 4 instalado no PC. Eu entrava num site de mods, eu via um mod bacana e eu instalava o GTA 4. No caso, eu tenho o GTA 4 em CD, no caso, em mídia digital. São quatro CDs pra instalar o jogo. Eu via um mod tão legal que eu ficava tão com vontade de eu jogar com aquele mod. Que eu tinha o trabalho de levar, sei lá, de uma hora, duas horas pra instalar todo o jogo. Que é bem demorado você instalar o jogo em mídia física. Até mesmo em não mídia física. Até mesmo se for fazer o download dele na Steam, por exemplo. É muito demorado porque o jogo tem mais de 15GB. Então, eu via um mod legal. Eu tinha todo aquele trabalho pra estar instalando o mod. Só pra poder jogar com aquele mod que era muito da hora. O cara caiu da moto. O cara quer brigar, vou largar daqui. Deixa eu pegar essa moto e vou largar embora. E então, agora eu resolvi estar trazendo alguns mods pra vocês também. Que eu gosto muito mesmo de estar usando mods aqui no GTA 4. Ainda mais com os gráficos espetaculares. E esse primeiro mod vai ser de uma Land Rover. De uma Range Rover Evoque. Um carro muito top mesmo. Deixa eu pegar... Ih, Nico. Caiu aí, caramba. Deixa eu pegar o carro aqui. Vamos lá pegar o carro. Aqui em Carro Spar. É aqui. Vamos pegar o carro. Ele substitui o carro. No caso desse mod que eu coloquei, substitui o carro Fortune. Vamos pegar ele aqui. Aí tá aqui. Tem outras cores também. Olha só. Essas cinzas aqui, ó. Olha só que carro top. Que carro bonito. Daqui a pouco eu troco de cor. Vamos pegar um espaço. Um local que tenha mais espaço pra gente estar podendo spawnar outros carros desses aqui. Pra gente estar podendo trocar de cor. Ih, caramba. É muito bonito mesmo. Pretendo estar fazendo mais vídeos nesse estilo. Pegando um carro muito da hora. E tá fazendo um vídeo, dando um rolê com ele. Então, deixa nos comentários aí. Vocês querem que eu esteja fazendo outros vídeos nesse estilo aqui também? Poste aí nos comentários. Vamos dar um rolêzinho com ele. Olha só. Caramba. Range Rover muito top. Duas portas. É uma... Entre as Range Rovers, eu acho que é a mais popular que temos no Brasil. Claro, não é um carro popular. Mas entre as Range Rovers, o que é mais vendido no Brasil, pelo menos eu acho. Porque é a que eu mais vejo. É essa aqui. É a Evoque. Por quê? Porque é a mais barata. Entre as Range Rovers vendidas no Brasil, a Evoque. Acho que não só no Brasil, mas também no resto do mundo, a Evoque é a mais barata. É caro pra caramba, porém, entre as Range Rovers é a mais barata. Custa cerca de R$ 180,00 a R$ 215,00, R$ 230,00, R$ 280,00, por aí. É a mais barata. Tem muita gente... Muita gente não, mas tem muita oferta que você consegue comprar por R$ 130 mil, por R$ 120 mil, por R$ 170 mil. Claro, depende do ano usado, no caso. Depende do ano. Mas é uma caminhete muito top. E entre as Range Rovers é a que eu mais vejo. No caso, a marca é Range Rover. Ó, Range Rover. E o modelo é Range Rover. É um carro muito bonito, muito style. Ele tem motor 2.0 turbo, que tem 240 cavalos. O negócio é forte pra caramba. O interior dele é muito bonito. Infelizmente, não dá pra ver o interior aqui. Mas é muito lindo o interior deste carro. Qualquer carro, qualquer interior de qualquer Range Rover é muito bonito. Olha só, muito top mesmo. Deixa eu pegar outras cores. Vamos estacionar o carro em algum lugar. E vamos pegar outras cores. Uma caminhete top demais pra dar rolê. Então, vamos parar nesse estacionamento aqui, ó. Só pra spawnar alguns carros de outras cores. E tem uma pegada a ferrode. Ele também tem versão de motor 2.2 A diesel, que tem cerca de 190 cavalos. Então, vamos parar aqui. Olha só que roda bonita. É um carro muito bem feito. Um carro muito bonito, muito style. Chama muita atenção por onde passa. Deixa eu pegar outro carro aqui, ó. Deixa eu spawnar ele de novo. Ó, tem um azul. Tem aqui um... É um branco, um bege. Deixa eu spawnar mais um. Ah, tem mais um bege. Spawnou de novo. Agora eu vou pra dentro da parede. Pensei que eu fosse pra dentro da parede. Agora eu fui pra dentro da parede. Ê, beleza. Deixa eu sair aqui pra não bugar. Não, não sai pra lá, Nico. Vai bugar. Vai... Sai daí, Nico. Não, Nico. O que você tá fazendo, né? Agora não sai mais daqui. Deixa eu sair. Pronto, desbugou. Maravilha. Não deu espaço pra spawnar todos os carros. Deixa eu pegar outra cor. Vamos aqui. Vamos pegar um espaço. Um local que tenha mais espaço. Pegar aqui mesmo. Vamos lá. Ó a pretona aqui, ó. Caramba, muito top esse carro. Tem a vermelha também, que é muito da hora. Cadê a vermelha? Eita, nós tô dentro do muro aqui, ó. Ah, não vai dar vermelha agora, não? Ah, que maravilha. Aqui, a vermelhona, hein? Caramba. Sai dentro do carro. Isso. Joguei o carro pra fora. Eu spawnei o carro dentro do outro carro. Olha só que carro top. Deixa eu sair por aqui. Dá licença. Deixa eu passar no Calend Rover. Ah, e com certeza muitos devem estar me perguntando agora. Deve estar postando nos comentários como que eu fiz pra estar spawnando o carro. Como que eu fiz pra estar abrindo esse menu aqui, pra estar spawnando o carro, pra estar conseguindo qualquer carro. Isso aqui é o mod. Eu instalei o mod de gráficos que é o... Caramba, eu não sei como é que se pronuncia o mod lá. É o mais popular que tem pro GTA IV. A versão 2.1 dele. Até vou deixar o nome dele na descrição. Quem quiser instalar, tá o nome na descrição aí. Que você vai ter que pegar, vai ter que baixar a versão adequada pro seu jogo. Demorei muito tempo até fazer tudo funcionar. Tive muito trabalho pra instalar esse mod, pra fazer ele funcionar. Daí tive um monte de trabalho pra conseguir fazer o mod de spawnar veículos. Também funcionar, que também tô deixando o nome dele na descrição. Então não adianta eu deixar o link, porque eu não sei qual a versão do seu jogo. Então, você vai ter que ver certinho a versão do jogo e baixar a versão do mod ideal. Acho que eu fiquei umas 4, 5 horas mexendo com esse jogo aqui. Até fazer tudo funcionar perfeitamente. E agora está lindo. O jogo está muito bonito. Temos um carro muito da hora. Olha só. Caramba, é uma Land Rover top demais. Olha só. Vamos dar um rolê na estrada agora. Vamos pra rodovia. E também tem a pegada off-road. Não deixa de ser um carro com uma pegada off-road. Eu não vou rampar pra não estragar. Ah, não bate. Quase que eu bati. Então vamos sair por aqui mesmo. E vamos dar uma volta com essa Land Rover muito top. Ela tá driftando já. Muito bonito mesmo esse carro. Rain, você tá ligando? Não, Rain, eu não quero falar com você, cara. Me desculpa, mas eu não quero falar com você. Eu quero dar rolê ostentação. Tá, vamos pra rodovia aqui. Aqui é rodovia? Acho que é por aqui. Vamos embora. Vamos entrar aqui na rodovia. Vamos dar um rolezão. Fazer uma viagem. Carro muito bonito. Ah, não arranha o meu carro. Tá, não arranhou. Felizmente, tá novo ainda. E poste nos comentários também. Entre as Land Rovers, entre as Land Rovers, qual você mais prefere? Qual você é essa mais bonita? Tu tem a Evoque, que é essa aqui no caso... Essa aqui é a Evoque. Tô confundindo as coisas. Tem a Vogue. Essa aqui é a Vogue. A Vogue é a mais top de todas. A Vogue Sport custa meio milhão aqui no Brasil. Tá um pouquinho mais barato agora. Acho que consegue-se por 499 mil, tá ligado? Não, se bobear você consegue ela por 470 mil, 460 mil. Mas é muito cara, porque é a mais top. A Vogue é muito, mas muito linda. Talvez em breve eu faça um vídeo com a Vogue também. Que entre as Land Rovers é a mais top. É muito lindo mesmo. E tem a Sport, tem vários modelos. Tem a Discovery também. Nem sei quais todas que tem, mas tem muita Land Rovers. Deixe nos comentários qual a sua preferida. Que legal tá sabendo a opinião de vocês. Ó, já tem ali. O que você quer tá fazendo aqui, ó? Ê, vai, vai, filha da mãe. Não ousa bater na minha Land Rover. Olha o cara raspou aqui na minha Land Rover. Se liga o cara do Golf, hein, cara? Caramba, se liga na minha Land Rover, ostentação. Dá licença, deixa eu passar por aqui. Vamos que vamos. Vamos pisar agora. Vamos acelerar. Vamos ver a aceleração do carro. Olha essa, muito bonita. Ah, anda ligeiro. Apesar que a velocidade não muda nada. Como eu instalei o mod, o mod substitui um carro do jogo. Então, ah, não muda nada. A velocidade, vai ter a velocidade do carro do jogo. Dei uma batidinha de leve. Não, 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 nem ficou por enquanto. Tem aqui uma, uma vermelha também, porém um bordô. Não é vermelho não, é um bordô mesmo. Eu vou derrubando o Cônico, eu sou muito vândalo. Sai lá, é só vândalo. Aqui, ó, vou fazendo vandalismo na cidade. Vamos que vamos. Vamos pisar mais um pouco com ela. Ó, os detalhes aqui, as linhas do carro. Com essa aerodinâmica. Minha aqui inspirada em aviões. Fica muito top mesmo. Essa roda preta também é muito linda. E, claro, o download deste mod aqui também está aí na descrição do vídeo, caso você queira. E aí, pra você instalar mods no GTA IV, é só dar uma pesquisada aí que você encontra facilmente. Vários tutoriais ensinando, tá instalando. Ó, vou cortando o trânsito aqui, ó, estilo motoboy. Tem mais um cara igual a mim. É legal que quando você pega um carro, aparece vários e vários iguais ao seu na cidade. Aí você não é mais um cara exclusivo com uma Land Rover. Aí tem várias pessoas com o mesmo carro que você. Mas, de bom, e também deixa nos comentários aí outros mods que vocês querem que eu esteja fazendo vídeos. Primeiramente, poste nos comentários aí se você gostou desse estilo de vídeo. Tá instalando um mod muito legal e tá dando um rolê com ele. E deixa nos comentários aí outros mods ou outros nomes de carros que vocês gostariam que eu tivesse fazendo vídeo aqui no GTA IV. Mas vou finalizando esse primeiro vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like aí no vídeo. Se não for inscrito aqui no canal, inscreva-se pra ter recebido nos próximos vídeos. E, claro, o download tá na descrição. Deixe seu like e compartilhe que também é uma grande força que vale muito a pena dar rolezinho com esse carro. Olha só que coisa bonita. Os faróis aqui na frente, ó, essa grade. Em geral, o design da Land Rover é um design muito bonito, muito top. É muito estilo num só carro. Olha só, vamos dar um 360 aqui, ó. Olha só, muito bonito mesmo. A película bem escura. É muito da hora esse carro aqui. Mas, então, é isso aí. Vou finalizando por aqui. Deixa seu like aí no vídeo. Compartilhe que também é uma grande força. E tchau! E tchau! E tchau! E tchau! E tchau! E tchau!